Mais um vídeo aqui no nosso canal Futebol Alagoano para Sempre E trazendo raros áudios do Rádio Esportivo de Alagoas Esta produção tem o apoio do Sapefeal Sindicato dos Atletas Profissionais de Futebol do Estado de Alagoas Presidente Jorge Borsato Trabalhando sempre pelo melhor para a categoria O Sapefeal apoia a preservação da memória do Rádio Esportivo Alagoano André Braga foi um dos grandes repórteres do Rádio Esportivo Alagoan Quem não lembra da luta pela informação entre André Braga da Rádio Gazeta E Coxa Cabral da Rádio Difusora Uma luta pelas melhores informações do CSA E entre os ouvintes, fãs destes dois grandes profissionais Havia um zum 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 Que André Braga trazia primeiro algumas informações Porque recebia de Euclides Melo, presidente do CSA Que também era um dos homens fortes da organização Arnonde Melo Onde fazia parte a Rádio Gazeta, emissora de André Braga Em 2015 tivemos a oportunidade de entrevistar André Braga Que contou sua história no rádio Aproveitamos e indagamos para André Se realmente isso era verdade Se ele dava primeiro algumas informações do CSA Porque recebia do próprio presidente Que era, digamos, dono da Rádio Gazeta de Alagoas A resposta surpreendeu a todos Vamos ouvir André Braga Sobre este fato de ter privilégio em receber as informações do CSA Direto de Euclides Melo Rádio Memória Momentos históricos e inesquecíveis do Rádio Esportivo Alagoano Direto dos arquivos do garoto computador Walter Luiz Rádio Memória A memória do futebol eternizada nas ondas do rádio Rádio Memória Rádio Memória 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 Walter, eu vou deixar bem claro aqui Para essa grande audiência da Rádio Jornal E uma oportunidade Quem mais sofria para dar uma notícia do CSA Era o repórter da Gazeta André Braga Por quê? Vou deixar bem claro para vocês Cheguei até a questionar isso Só que eu não poderia falar muito Porque eu trabalhava lá Já estava questionado Porque a informação Quem tinha privilégio de licenciar Chamava-se na época Antônio Costa Cabral O Costa Cabral sempre foi privilegiado em notícias Dentro do CSA Na época que eu cobri o CSA pela Rádio Gazeta Na oportunidade que o Clínio Esmelho era o presidente do CSA Ele era compadre Compadre do Costa Cabral Ele era quem passava as primeiras informações para o Costa Cabral Depois que eu ficava sabendo A verdade é essa A verdade é essa Eu tinha que correr atrás Ter meus informantes dentro do Mutante Eu tinha informantes dentro da diretoria do CSA Para não ser furado Eu sei que é bobagem essa questão de furos no rádio Até porque na oportunidade Às vezes era um horário diferente Mas se eu não tivesse as boas amizades Se eu não tivesse os informantes As pessoas que frequentavam o Mutante Que passavam as informações para mim Eu estava ferrado O meu ouvinte ia saber depois da informação Porque na oportunidade Com todo o respeito que eu tenho a ele O seu Clínio Esmelho, presidente do CSA Passava as informações para o compadre dele A mesma coisa acontecia Quando o Carlos Alberto Andrade Era diretor de futebol do CSA Só passava as informações para o Costa Cabral Então infelizmente Acontecia isso Eu tinha esse tipo de dificuldade De cobrir o dia a dia do CSA Infelizmente Os companheiros achavam que eu Tinha privilégio nas informações Não tinha privilégio nas informações Pelo contrário Esse tipo de informação De contratação De dispensa De dispensa de treinador Eu não tinha informação Primeiro Quem tinha era Costa Cabral Nada contra o Costa Cabral Eu estava fazendo o trabalho dele Mas que eu tinha dificuldade E tinha Rádio Memória 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 Muito bem Está aí André Braga Em 2015 Ele diz Não tinha privilégios Em receber informações Exclusivas do CSA Quem recebia Tais informações Segundo André Era Costa Cabral Curiosidades Do Rádio Esportivo Alagoano Esta produção Teve o apoio Do Sapefeal Sindicato dos Atletas Profissionais De Futebol Do Estado De Alagoas Presidente Jorge Bossato Trabalhando sempre Pelo melhor Para a categoria O Sapefeal Apoia A preservação Da memória Do futebol De Alagoas Fita de vídeo É coisa do passado Mas até hoje Muita gente ainda tem em casa Essas antigas fitas VHS Com inesquecíveis momentos da família Um casamento Um batizado Aniversários Uma formatura do ABC O parto de um bebê Uma primeira comunhão E outras imagens Com marcantes cenas da família Não deixe se perder Estes raros momentos da sua vida Digitalizamos As imagens Das suas velhas fitas de vídeo Passamos estas imagens VHS Para um DVD E também para o formato MP4 Colocando o arquivo em um pendrive Conectando o pendrive Em uma TV Com a entrada USB Você assiste As antigas imagens De suas fitas VHS Contato pelo Zap 988-52-8890 Vamos lá Amigos Vamos lá Vamos lá Amigos